Vamos lá, mais uma vez, né, o nosso querido Gabriel Pipicine, né, o nosso Don Quixote, vai lutar contra moinhos, porque ele viu o trailer do live action de U.R.C. Show, e aparentemente ele ficou bolado, né, vamos ver, vamos ver o que que ele tem pra nos trazer aqui de novidade. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom? Eu tô melhor agora, Gabriel Pipicine, devo admitir. Hoje, tamo aqui pra falar de mais uma bomba, né, que vem de tempos em tempos, que são os live actions de anime. É verdade, é verdade. A gente teve uma surpresa com o live action de One Piece, que por mais que não tenha sido a salvação dos live actions de anime, ainda foi uma parada com bastante qualidade e que sem sombra de dúvidas é acima da média. É, né, o live action de One Piece veio aí pra poder mostrar essa parada aí, essa parada aí. Porém, ainda assim, não significa que a gente vai ter... Inclusive, eu, Caio Nomit, tá? Tô querendo participar do live action One Piece. Tô querendo uma oportunidade, tá? Pra poder fazer o teste do personagem Akainu, tá? Então, eu vou iniciar uma grande campanha aí pra eu poder ser o Akainu no live action de One Piece, tá? Eu quero poder interpretar esse personagem e poder fazer tudo que ele fez lá no mangá e no anime. Vários live actions com a mesma... É o meu sonho. A qualidade que o live action de One Piece teve. E hoje a gente vai reagir ao trailer do novo live action da Netflix, que é uma série de Yu Yu Hakusho, irmão. Uuuuh! Ó, assim, primeiramente, eu não sei porquê. Vamos lá. Eu quero, eu quero ouvir os especialistas. Eu quero ouvir os especialistas, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero ouvir os especialistas. Ih, rapaz. Gabriel Pipicine fez um vídeo metendo-lhe a pica no live action de Yu Hakusho. Certo. Porém, não vi Yu Hakusho, mas vocês todos os dias estão vendo aí no Discord. Certo. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre o trailer. Eu achei meio estranho. Por quê, Purim? Muito artificial. Tem o Toguro ali no bagulho, que tem o Toguro em cima do irmão do Toguro lá. O Toguro e o Toguro. São os irmãos Toguro. O Toguro e o Toguro. É o Toguro e o Toguro. Aí tem o Toguro grandão e um Toguro em cima. Parece o Zubumafo, o bichinho. Mas não é assim no anime? Ah, é porque o Toguro no anime, ele tem... Ele é tipo barba branca. Ele é enorme, ele é forte. E é um japonês padrão ali, tá ligado? É, porque não tem japonês espalhado. Não é o Arnold Quadronega, né? Não tem japonês. É, então. Eu acho que isso ficou meio engraçado. Aí é foda. O rei de cabelo no topete também ficou esquisito. É, porque é um live action japonês, né, mano? Não é... Não, tipo, a galera tá... Acho que vê o live action One Piece, achando que vai ser na mesma pegada. E não é, né, mano? Mas tu não curtiu os efeitos especiais? Ah, cara, eu teria que rever o trailer. Eu vi faz um tempinho aí, mas achei meio pancada. Eu acho que vai ser bem fácil. Assim, pra quem já viu o live action de Bleach, vai ser a mesma coisa. Ah, o live action de Bleach é bom, eu gosto. É, mas vai ser o mesmo nível, é a mesma coisa. Meu Deus, olha o ataque do Braga. Olha o ataque do Braga pra cima do Mengo. Não, não, não fala de Bragantino, não. Fala de Bragantino, não. Eu queria que eu ouvi a opinião dos especialistas, tá? É isso aí. Palabra que é uma merda. Vamos ver. E o Yu Yu Hakusho, apesar que isso é uma notícia que já tá rolando há um bom tempo, que eles queriam fazer esse live action e pá, eu gosto bastante de Yu Yu Hakusho. O de Bleach até minha mãe gostou, pô, mas caralho, tu teve coragem de mostrar pra tua mãe o live action de Bleach, irmão. Aí é muito duro. Eu não sou nenhum fã fanático nem nada do tipo, porém eu animo... Até porque você só é fã de Hunter x Hunter, igual vimos aqui no novo react do Piscine, tá? Onde ele afirma que virou o fanboy de Hunter x Hunter no episódio 1. O filme que eu vi quando eu era mais moleque, então eu tenho bastante nostalgia nele. Parando pra pensar, eu acho que é por conta da nostalgia que tão fazendo esse live action aí, hein? Bom, mas como alguém que adora ver live action de Aline... Será que o Piscine, ele notou que a reutilização de uma mesma propriedade intelectual que no passado fez sucesso é um apelo do mercado em transformar a nostalgia em produto pra poder lucrar mais? Será? Ou será que eu tô pensando demais? Porque tem certeza que quase todos eles vão ser uma tremenda merda? Eu tô bem curioso pra esse daqui. Vamos ver o trailer pra ver se a gente acha alguma coisa tenebrosa. Espero que não. Então, vamos lá. Ah, ok, ok. Já começamos com o Yusuke logo de cara, beleza? Tá, a gente já começou na cena do acidente que rola lá no primeiro episódio do Haku Show e pá. Só que agora o figurino. Eu, sinceramente, curti. Acho... Tudo bem. Lembrando que você é o burrando. Você não é o figurinando pra poder falar de figurino dos outros. Cheio. Você não é o modando, né? Legalzinho e pá. Esse, inclusive, sim, é o mesmo ator que faz o Takemichi lá no Live. Ah, então ele já tá por dentro, né? Dos filmes de valentão, dos filmes de vagabundo, né? Ele já sabe de tudo. Action de Tokyo Revengers. O cara foi de um moleque delinquente que apanha pra um moleque... Lembrando que o Haku Show se baseou muito em Tokyo Revengers. Moleque delinquente que é atropelado. A evolução é clara, né, rapaziada? Bom, mas pelo menos aqui ele é um protagonista bom de um anime bom. O cara, sem sombra de dúvidas, evoluiu na carreira. Tá por reto. Aí o Piscine, ele teve que ablar. Pela primeira vez na vida dele, né? Ele teve que ablar. Mas beleza, vamos prosseguir e ver os outros personagens. Que é isso que eu tô curioso. Sim. Ele não viu ainda? Eu nunca sei se o Piscine, de fato, não viu... Ou se ele está fingindo que não viu pra poder ter um react mais sincero. É uma coisa que me deixa encafifado, de fato. Ih, ele borrou o sangue. Morreu. Eu não consigo. Eu vejo esse cara, eu lembro do Takemichi, cara. É foda. É foda. Que merda, mano. Eu não sei se é react ou se é só uma análise do trailer. Eu, como especialista em react, posso afirmar que isto, de fato, é um react. O Avengers ficou queimado na minha memória agora. Eu não vou conseguir ver esse live action, sério. Ó, bonito, hein? Ah, é bonitão, hein, moleque, caralho? Se tiver essa qualidade... Nossa, agora que eu paro pra pensar, a gente vai ter um CGI pesado nesse live action, hein? Vai, vai. Até porque não existe fantasma nem mundo espiritual, né? Não sei. Pode ser que exista. Eu... Eu falei de Lego agora. Quero que seja um pouco melhor do que o Johnny Pease. Pô, a chupetinha ali ficou maneira, vai? Ó. Ai, rapaz. Ah, ficou maneiro. Ficou maneiro. Ficou maneiro sim. Certo. Bom, a gente ia precisar até uma coisa assim, né? Ok. É ridículo porque a porra de um adulto de chupeta, mas... Olha só, Gabriel Piscina. Eu não queria entrar nesse assunto, mas dependendo do seu fetiche, você pode encontrar muitos adultos usando chupeta, mamadeira, né? Tem aí um fetiche que é nesse, nesse, nesse rolê aí. Vamos lá. Tá legal. Vai. Tá legal. Eu espero, inclusive, que o Koema não assuma a forma de bebê dele. Nossa, por favor. Pode cortar. Pode cortar isso do filme. Ninguém vai sentir falta. Olha, moleque, peraí, rapidão, caralho. Porra, ficou maneiro, hein? Olha o estrondão que deu ali na janela, mané. Olha. Eu não sei se aquilo ali teve alguma mistura de CGI com, tipo, atuação mesmo, mas, tipo... Ah, oh, oh, shit. Oh, não. Ah, não, não, não. Ah, ficou maneiro o Kurama, não ficou, não? Eu acho que a caracterização dos personagens ficou legal. Não? Ficou ruim? Eu não sei, né? Eu não sou um... Eu não assisti o Hakushu, eu não li, né? Eu sou um poser. Não, não, não. Esse aí não ficou legal. A peruca do Kurama tá muito feia, mané. Sabe o que ele tá parecendo? É aquele personagem lá, aquele CP9 de Ode Piece. Eu esqueci o nome dele, mas vocês estão vendo ele aí. O Kumadori? Ok, que não dava pra fazer muito melhor com o cabelo do Kurama, mas... Sabe umas paradas que eu não entendo nesses live action? Principalmente com esses cabelos e pá, tipo... Mano, por que que tem uns cosplayers que fazem uns cabelos, umas perucas, uns trabalhos muito foda? E logo, tipo, a Netflix, os caras que tem dinheiro, metem um cabelo desse no boneco. Pra mim... Verdade, sim. Tem cosplayer que faz trabalho muito foda, tá? Mas toma cuidado. Porque você está reduzindo esse ator do Kurama a um cosplayer. E isso é ofensivo com o sonho dele. A parte mais fácil de você errar num figurino, num cosplay que seja, é na peruca, mané. Porque se tu erra na peruca, nossa, destoa todo o resto. Mas vamos prosseguir. Ok, pera aí, porra. Riei, passou muito rápido. É... Tá meio escuro. Vamos esperar pra ver se a gente pega ali outro take. Agora, esse olhinho ali na testa do Riei é ridículo. Desculpa, vou ter que falar isso pra você. Ok, o Coabara é loiro e ele não tem aquele cabelão extravagante dele. É... É... Meio... Não, meio bosta. Eu entendo. É porque, assim, é meio bosta, mas ao mesmo tempo faz sentido. Porque, veja bem. O... O... O valentão, né? O delinquente daquela época que foi feito Yu Hakusho, é diferente do delinquente de agora. Então, aquele topetão era algo muito da época. Hoje em dia é outra parada. Então, eles quiseram meio que modernizar um pouco, né? O... O live action, né? De Yu Hakusho, né? Então, eu dá pra entender, né? Eu consigo entender, cara. Então, ele tá tingindo o cabelo loiro, né? E com um topetão. Não é aquele topetão, né? É canhão, mas é um topetão. Meio bosta. Deixando claro que eu tô só julgando os visuais. Porque isso daqui é um teaser, tá ligado? A gente só pode julgar isso mesmo. Eu não sei o que eles vão fazer com a história. Talvez eles façam uma adaptação tão legal que a aparência dos personagens fique pra escanteio. O que eu acho difícil. Tá certo? O que eu acho bem difícil. Mas, até agora, o único que eu gostei mesmo foi o Yusuke. Vamos ver se a gente vê o Riei e ele salva isso. Acho que ele salva. Pô, quando chegar no Toguro, o piscine vai desmaiar. Sério, quando chegar no Toguro, o piscine vai desmaiar. Se ele está incomodado com essas coisas, quando chegar no Toguro, com o Togurinho no pescocinho, o piscine vai virar mais elétrico. Ah, não. Olha lá. Eles estão... Ah, não, não. O Yusuke tá maneiro. Vai, o Yusuke tá maneiro. O ator tá... Ele vai desmaiar. Parece que vai ser... Ele vai fazer um bom trabalho. Opa, pera aí que a gente tem uma personagem ali. Tá certo que não tem muito o que errar no Karazu, né? Ele é um cara de cabelo comprido, uma máscara, mas a roupa dele já tá diferente da do anime. Só que, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Olha, eles estão dando uma atenção legal pra coreografia, hein? Que porradão, moleque. Caralho. Mófocão, tá? Blau! É, no caso, isso aqui é só... Se a gente for olhar aqui, ó. Isso aqui é só... Efeito de câmera, né? Porque, veja bem. Esse soco aqui, ó. Nota, nota, ó. O Yusuke, ele tá um pouco mais à frente. E esse cara aqui, ele tá mais atrás. Só que com a câmera posicionada ali, parece que eles estão na mesma reta. Mas não, eles estão assim, ó. Então, o Yusuke soca o ar. E o cara ali, ele se taca pra trás. Essa que é a ideia. Eles não estão na mesma reta. Um tá mais atrás, o outro tá mais à frente. Né? Aí gera esse efeito, como se estivesse chocando, ó. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Blau! Viu? Ah, não. Ah, não. Vai aparecer o Toguro do TikTok agora, mano. Vai. Vai. Se prepara! Gabriel Pipicine. A hora é agora. Você vai ficar maluco. Não é possível. Nossa, a piscine vai desmaiar. Não, mas falando sério. Isso aqui é algo que eu facilmente veria, tá? Num filme ou numa série do David Lynch. Isso aqui é literalmente Twin Peaks, em essência. Ok, ok. Ficou legal. Vai, ficou legal. Ficou legal. Tanto o Toguro quanto o Goblin que ele carrega no ombro dele. Tão maneirão, vai. E dá pra deixar... Passar o físico do mano aí, não tá, tipo, completamente distorcido. Porque o Toguro vai ficando mais forte quando ele quiser. Então, ok, ok. Eu gostei. Eu gostei do Toguro. Ah, ele tem o cabelo enroladinho mesmo. Ele tem. Ele tava com o cabelo liso naquela outra cena. Ah, legal, legal. Tá bem fiel mesmo. Fala dele. Ó, Genkai aí. Ah, Genkai também é fácil de acertar, né? Uma tiazinha com o cabelo rosa. Ah, acabou. Não, mas tá maneiro, tá maneiro. Gostei. Ó. Ai. Ah, pô, aqui. O Toguro é cheipadaço, pô. Dá pra ver que ele tem um volume aqui, tá ligado? Um volumão. Ele é cheipado. Pô, respeita o Toguro, mano. Ó o que eu falei. Olha. Tamanho do homem já, ó lá. É o mesmo ator, inclusive? Eles só colocaram um CGI dele pra ele ficar bombada? Ele vai ficar maior, pô. Ele vai ficar maior, pô. Acredito que sim, né? Espero só que tenha uma referência ao Toguro do TikTok. Tá o rasen... Quem ganhou? Ah, tá logo aí, mano. Fechou ainda com um leigan bonitão. Curti, curti. Tá bom, vamos lá, vai. Expectativas. Vou manter baixas porque é um live action de anime. Live action de anime tende a ser tudo uma porcaria. Eu concordo. Eu anotei esse take. A próxima vez que eu vou falar de um live action de anime, eu vou falar isso aí. Mas tem algumas coisas que eu curti. Os efeitos parecem estar bem da hora, parecem estar bem legal. Eles estão dando bastante atenção nas coreografias, ao que tudo indica. Eu gostei muito do Toguro e do Yusuke. Eu não consegui ver muito bem o Riei. É, eu acho que o Purim, o Pugloco, foi muito hater. Foi muito hater aí. Ali, mas pelo que deu pra ver, ele tá bem diferentinho. Agora, o Kurama e o Koabara, eles eu já achei meio tortinho, hein, irmão? De novo, a gente tem que esperar essa série sair pra gente conseguir julgar melhor a história, pra ver qual é que é. Porém, não sei não, tá ligado? Espero que seja bom. Eu acho que esse live action vai ser da mesma qualidade do live action de Bleach. Vai ser legal. É óbvio que eu espero. Vai ser legal. Vou ter que assistir essa porcaria. Eu gostei do trailer. Quero ter que ficar assistindo um bagulho ruim. Mas vamos ter que esperar pra ver. Eu só espero que eles tenham alguma pegada um pouquinho engraçada ali no meio, porque o trailer não mostrou nada de... Ô, Piscine, eu vou te relembrar, tá? Você é o burrando. Você não é o comediando. Pra querer ficar falando de piada ou humor. Pelo amor de Deus, cara. Te enxerga, irmão. Ah, eu, hein? De humor, né? Que é uma parada bem característica de Yu Yu Hakusho. Que ok até certo ponto, tá ligado? É uma adaptação. Então eles podem levar as coisas de um jeito mais sério. Mas seria legal, né? Seria legal. Bom, mas por hoje é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês estão esperando desse novo live action. Se vocês estão esperançoso. Qual é que é? Sem sombra de dúvidas, eu vou trazer uma review aqui no canal. Ele já sai dia 14 de dezembro. Tá logo aí. Ah, tô ansioso. Eu vou assistir só pra poder ver a tua review. Então se inscreve aí pra não perder. Mas por hoje é isso. Se tu quiser ver mais conteúdo nesse naipe desse vídeo aqui, vai lá no meu canal secundário. Primeiro link aí da descrição, filhão. Bom, você... Ah, bacana. Mas é longas, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. Bom, bom vídeo, tá? Excelente posicionamento de Gabriel Pipicine. Eu gostei, tá? Eu gostei. E ainda mandou essa pose aqui bem gangster no final, né? Eu adorei, adorei, adorei. Finalmente ele lançou uma pedrada. Finalmente. Eu gostei. E aí, por favor.